Muito bem, nas flamencos, flamencas e afins. Aqui é Flávio Rodrigues e eu trago pra você hoje duas palavras utilizadas nos códigos do flamenco. Elas são temple e templar-se. Por que esses termos são utilizados pelos flamencos? Será que apesar delas terem a mesma procedência, elas significam a mesma coisa? Temple no flamenco é atuar com equilíbrio e serenidade, ter controle dos sentimentos e das emoções e agir com personalidade e contundência num momento preciso em que se requer uma ação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ode, ode, ode! Ode, ode, ode! Ode, 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 ode! Ode, 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 ode! Ode, 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 ode! Ode, 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 ode! Ode, ode, ode! Legenda Adriana Zanotto